Agropelo trabalha com as maiores seguradoras do mercado e conta com 20 anos de experiência. Quando a gente pensa em seguro, pensa em proteção. Para o nosso dia a dia, nossos bens, nossa saúde. Num país como o Brasil, ele é fundamental. Mas atuar no ramo aconteceu quase por acaso com o pai do Vitor. Há 30 anos, ele foi demitido do emprego e se tornou correspondente de uma corretora de São Paulo, em Jundiaí. E percebeu que esse era um segmento promissor na cidade. Em 1999, começou a atuar com a esposa. A família foi chegando aos poucos na Agropelo. E a ampliação dos serviços também. Carro, saúde, imóveis, seguro de vida. Hoje, o principal ativo da carteira são os seguros individuais. Hoje a gente tem mais de 5 mil clientes ativos. O produto individual é o nosso principal produto, que nós mais comercializamos. Entre eles, o seguro de automóvel, que é a nossa principal carteira. Hoje, 75% da nossa carteira está focada no seguro de automóvel. Nós temos atuado bastante também com o modal de seguro residencial e seguro de vida. Também houve um crescimento bem bacana, por conta da pandemia, o pessoal ficando mais em casa. Uma tarefa desafiadora. A transição da primeira para a segunda geração trouxe, inclusive, reformulação de equipe, que é formada por profissionais jovens e que oferecem opções variadas de seguros. Para que cada um trocasse as experiências que possuem, a gente conseguisse ter hoje uma equipe que consegue tanto atender de forma personalizada, prestando consultoria para os nossos clientes, quanto utilizando todas as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis. E se você pensa que o pessoal por aqui se preocupa apenas com a venda, se engana. Na verdade, a empresa tem consultores, que antes de fechar qualquer negócio, se preocupa com a necessidade de todos os clientes para oferecerem, então, o melhor produto. E antes de assinar o contrato, é feita uma análise de demanda. Na verdade, eu sempre costumo brincar com os meus clientes que eu não sou vendedora, eu sou consultora, né? Porque existe uma grande diferença entre um consultor e um vendedor, né? O consultor, ele vai estudar o que o cliente dá, a necessidade do cliente. Às vezes, o que ele está precisando não é o que é bom para mim. É bom para ele. Hoje, a Agropelo tem 6 mil clientes ativos em todo o território nacional. E as consultorias para pessoas jurídicas, o mix de produtos, fazem parte do projeto de mudança para os próximos anos da Agropelo. O projeto da Agropelo, agora indo para 2023, é justamente a gente conseguir aumentar essa quantidade de pessoas para estar atendendo essa demanda que está vindo.